Olá, pessoal! Tudo bem? Sou a professora Alessandra e gosto muito de contar histórias. Hum, vamos começar? Adivinha o que eu vou contar hoje para vocês? Vou dar uma dica. Olha lá! Vive no jardim. Eu adoro animais de jardim. Adoro bichinhos de jardim. Ah, eles são muito fofos. Olha, olha que fofinho. Adivinha quem é? Olha lá. Não é uma centopeia que vocês estão achando. Não. Ela vai se apresentar. Diga oi, pessoal. Tudo bem? Tudo. Eu sou a lagarta. Olha, olha. Nós estamos iguais. As duas de chapéu para combinar. Ai, que legal. Eu adoro bichinho de jardim. E eu vou contar para vocês. Mesmo que vocês sejam tão pequenininhos, eu vou contar. Porque desde pequenininho a gente já deve conhecer os bichinhos de jardim através das músicas. Vamos lembrar algumas músicas que tem o bichinho de jardim? Vamos? Sabe alguma, dona lagarta? Eu vou olhar lá e vou mostrar. Tem bichinho de jardim. Tem dentro de casa e tem fora de casa. Olha lá! Lembra? A dona aranha. Tem aranha pequenininha e tem grande que vive no jardim. Vamos cantar? Vamos. Olha lá. Fiz um chocalho bem facinho de fazer. Pega uma garrafinha e algumas sementinhas. Coloquei sementinha de feijão. Vamos cantar, então? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já subiu a chuva e o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Aê! Deixa eu ajeitar, minha amiga lagarta. Aquela menina não está muito bem assim, né? Melhorou, dona lagarta? É, então está bom. Vamos lembrar mais alguma música? Uma bem bonitinha. Ah, que fofa! Vamos lá? Essa é bem fofa. Ela vive cheirando a florzinha. Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Oti, oti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! Olha o nariz, que lindo! Cadê o nariz? Achou! Cadê a boquinha? Achou! Cadê a cabeça? Achou! Cadê as mãozinhas? Diga! Achou! Cadê o olho? Olha o olhinho! Olha que lindo! Achou! Vamos brincar de esconde-esconde? Achou! Escondeu! Achou! Se escondeu! Cadê? Achou! Cadê a lagarta? Escondeu! Escondeu! Achou! Que legal! Vamos cantar mais uma? Bem facinho para vocês. Essa aqui. Também tem um jardim. A noite. É, a tardezinha. A Liza aparece. Vamos cantar? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Ela mora na casa dela, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Mas que chulé! Nem tem chulé. Que pezinho! Faz um carinho. Ai, que gostoso! Eu posso te dar um beijinho? Ai, que gostoso! Vamos dar um beijinho nos amigos? Ah, que gostoso! Que fofura! Então, eu vou começar com a minha história. Mas para a minha história, eu preciso fazer... Sabe o quê? Ou um fantoche. Eu não vou usar essa minha amiga aqui porque ela é muito fofinha. Eu vou dar uma dica. Ah, de construção de histórias. Bem facinho para o papai e para a mamãe. Tá bom? Vamos lá? Então, olha lá. O que eu fiz? A nossa história é a história da lagarta comiluna. Eu fiz, olha lá, uma casinha. Fiz uma maçã, né? Eu cortei uma maçã no papelão para ficar bem fácil. Olha lá. Bem fácil de manusear, né? Eles não estragarem. Olha lá. Eles adoram brincar de... Achou! Cadê? Achou! Né? Então, papelão é bem gostoso. Depois dá para eles pintarem, né? Fica legal se eles pintarem também. Né? Dá para eles deixarem pintarem depois. Né? E para a nossa lagarta, o que eu fiz aqui? Peguei uma meia. Uhum! Aquelas meias, né? Que a gente não usa, que eu uso de vez em quando. Coloquei dois olhinhos, né? Na meia. Não vai ser uma lagarta tão linda, né? Que nem a nossa amiga lagarta. Mas, vai ser essa história. Você pode fazer em casa. Olha lá. E a boquinha dela. Né? E as crianças adoram. Então, facinho de fazer aí, né, gente? Muito fácil de contar a história, né? E a meia, ela pode virar qualquer personagem. Né? Então, vamos começar com a historinha da lagarta. Olha lá. Era uma vez... Ah! Havia um pé de macieira. Olha lá. E havia uma maçã. E dentro da maçã... Olha lá quem saiu. Oh! Uma lagartinha. E foi. Ela havia comido toda a maçã. E ainda não estava satisfeita. E ela foi. Resolveu continuar comendo. Ai, porque ela era muito esfomeada. Era uma lagartinha muito esfomeada. Ela não se satisfez com uma maçãzinha. Ela pegou e saiu. Ai, vou dar uma volta à procura de comida. E é assim ela foi. Na segunda-feira, a nossa amiga lagarta, olha lá. Encontrou. Que fruta que é essa? Não é frutalha. Não. É um legume. Que legume que é esse? Chuchu. Muito bem. Será que a lagarta gosta de chuchu? Não. Ela comeu. Acho que ela gosta de tudo. Ela gosta de comida saudável. Isso mesmo, dona lagarta. E foi. Comendo, comendo, comeu. E a fome dela não passou. Ai, 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 ai. No segundo dia, em plena terça-feira, a lagarta, ó, foi e viu uma plantação de batata. Olhou duas batatas gigantes. Olha, parecia até uma. Ó, dá pra gente fazer história, né? Legume também. Olha lá. Viu uma batata doce. E ó, nha, comeu a batata doce. Não se satisfez. Achou mais uma. E nha, comeu a batata doce. Hum, ai. A barriguinha dela devia estar cheia. Não, dona lagarta. Ainda não está satisfeita. Nossa, que lagarta someada, hein? E assim foi. Foi, 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 foi. Ah, e olha lá. Ela achou uma plantação do quê? Hum, quem gosta desse legume? Hum, dessa verdurinha? Hum, o coelhinho. Não só o coelhinho, né? Olha lá. Quem viu a plantação de cenoura. E ó, nha, tch. Hum, nha, tch. Nha, tch. Nham, 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 disse a lagarta. Ai, que gostoso. Oh, mas eu não estou satisfeita ainda. Nossa, dona lagarta não está satisfeita. Nham, 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 nham. Estou com muita fome, disse a lagarta. Ah, aí foi. Plena quarta-feira, já ela viu, olha lá, adivinha o que ela viu? Um pé de laranja. Ai, dona lagarta, foi, 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 ó, mete. Comeu uma laranja, comeu duas, comeu três, comeu quatro laranjas. Hum, 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 ai, mas não estou satisfeita, ainda estou com fome, disse a lagarta. Nossa, que lagarta esfomeada, né? Na quinta-feira, hum, ela já estava na quinta-feira, já estava morrendo de fome, morrendo, morrendo, morrendo. Ela viu, olha lá, um rabanete, este vai matar a minha fome. Não adiantou, comeu mais uma laranja, comeu um chuchu, comeu uma cenoura. Olha, a batata doce, hum, 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 e pensou, ah, agora sim, hum, 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 estou satisfeita. Será? Escutou uns barulhos na barriga. Ave, dona lagarta Que barulho é esse? É a minha barriga Ela está fazendo uns barulhos Eu acho que estou com fome Disse a lagarta Nossa Que lagarta esfomeada, né pessoal? Cuidado, hein Ela pode comer o seu nariz Ai, eu vou ficar longe Ai, dona lagarta, calma O nariz não é muito bom, não Ela foi Na sexta-feira Ai, ela já comeu tudo isso E no sábado Ela pensou Ai, 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 ai Legumes Não me satisfez Eu vou comer umas guloseimas Acordou cedinho E ó Comeu de manhã cedo um pão de queijo Nham, nham, nham Comeu Um pisto quente Nham, 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 nham Comeu Um bolinho Nham, 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 nham Comeu um brigadeiro. Comeu. Nada se satisfazia. Essa lagarde someada. Nossa, ela é muito someada. Não adiantou. Não parou de comer. Até que ela comeu um monte de coisa. E começou um barulho estranho na sua barriga de novo. Ela começou a se contorcer. Ai, 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 ai. Ai, eu preciso achar um patinho e sair correndo. Dona lagarta deu uma dor de barriga. Sim, a senhora comeu muitas besteiras. Muitas besteiras. Não pode comer muita besteira. Todo dia comer uma besteirinha. Ai, você está comendo demais, dona lagarta. Eu vou parar de comer. Eu comi demais. Eu acho que eu vou descansar por hoje. Vou parar de comer hoje. E assim foi. Chegou no domingo. Ela falou. Ai, hoje eu preciso de um detox. Ela pensou. Vou tomar um suco verde. E pensou. Foi lá, achou uma folhinha. Nho, 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 nho. Comeu a folhinha inteira. Ai, sentiu a sua barriguinha, ó. Bem saradinha. E falou. Ai, 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 que soninho. Eu acho que eu vou dormir, disse a lagarta. E foi para um cantinho. Pegou. Olha lá. Uma cobertinha. E começou a se enrolar. Se enrolou. Se enrolou. Se enrolou. Se enrolou. Se enrolou bem enroladinho. Olha lá. Começou a se enrolar. Enrola, 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 enrola. Começou a lagarta se enrolar. Olha lá. Virou um casulinho. E ficou pendurada. Ai, ai, ai. E no dia seguinte. Cadê a dona lagarta? Dona lagarta. Vamos chamar a dona lagarta? Dona lagarta. Cadê você? Não vai querer comer? Eu trouxe, olha lá. Uma cenourinha para você. Dona lagarta. Ela havia sumido. Cadê a lagarta? Já havia sumido. Adivinha o que a lagarta virou? Não existia mais o casulinho. Adivinha o que ela virou? Sim, ela virou. Olha lá. O que será que ela virou? Vamos cantar? Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, pena de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Ela virou uma borboletinha e saiu voando. Tchau, dona borboleta. Tchau, tchau. Sim, assim foi a história. A lagarta come luna. E agora? Cadê a minha amiga lagarta? Lagarta. Vamos chamar ela? Lagarta. Oi, Ale. Oi, pessoal. Gostaram da história? Gostaram? Então, vamos brincar. O que vocês acham de brincar? Legal, não é? Vamos brincar de adivinha? Quero ver se vocês são bons em adivinha. Vamos lá. Olha lá. Quem gosta de... das verduras? Quem gosta? É saudável, não é? Vocês só gostam disso na sopa. Ah, tem uma música bem legal. O que tem na sopa do neném? Será que tem... Rabanete. Será que tem... O que é isso? O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? O que é isso? Será que tem o quê? Cenoura. Muito bem. Será que tem... Folhas. É um, é dois, é três. O que tem na sopa do neném? O que será que tem? Será que tem laranja? Pode ser. O que tem na sopa do neném? Será que tem... Olha lá. Que legumes. Que verdura essa. Batata. Será que tem? Tem. O que mais que tem na sopa do neném? Será que tem... Mandioca. Adoro. O que tem na sopa do neném? Será que tem... Olha lá. Olha lá. Tomate. É um, é dois, é três. O que é que tem na sopa do neném? Será que tem... Uma cenoura. É um, é dois, é três. O que é que tem na sopa do neném? O que será que tem, lagarta? Olha lá. Será que tem... Uma joquinha. Adoramos. É um, é dois, é três. É um, é dois, é três. O que é que tem na sopa do neném? Que legal. E assim dá para brincar. A gente pode brincar e variar. A gente pode... Para os maiorzinhos, a gente pode vendar. Coloca a venda no olho. Olha lá. Venda. E deixa eles explorarem. Tipo... Coloca no olho. Deixa eu colocar aqui na lagarta. Vamos ver se eu adivinha. Vamos ver, dona lagarta. Se você é boa mesmo. Coloca no seu olho. Vamos ver. Olha lá. Aí, ó. Enche um pote cheio de frutas, legumes, né? E deixa eles explorarem. Olha lá. Vai lá, dona lagarta. Veja. Sinta. O que é isso? É peluda? Hum... É macia. Isso. É dura. Isso é dura. É grande, olha. O que será que é? Mandioca? Errou. Olha lá, dona lagarta. Não era mandioca. Era uma batata doce gigante. Olha lá. E assim você pode brincar e explorar, né? Então, eu trouxe uma outra coisa para vocês também. Para a gente poder brincar, fazer atividades, né? Tem uma... Deixa eu pôr a dona lagarta aqui do lado. Olha aqui. Olha aqui que eu fiz, né? Uma atividadezinha bem legal para os pequenininhos. Ó, a gente faz uma carinha. Pega uma garrafa pet. Faz uma carinha. Faz um bichinho de jardim, né? E ó, pega papel. Aqui tem aquelas bolinhas, olha lá. Deixa os pequenininhos encherem, né? De papel. Mas tem que estar acompanhando, né? Papel. Olha, mais papel. Bolinha. Ó, o que você tiver em casa que seja um pouco maior, né? Que não cabe na boquinha. Que você assista. Para eles tentarem colocar, né? Aqui dentro. Né? Pode pôr papel. Ah, uma coisa legal também, para os grandes que eu fiz... Não grande, né? Dois aninhos, dois anos e meio já fazem. Colocar... É... Canudo. Né? Canudo eles já conseguem. Cortam o canudo um pouquinho para ficar menor. E já conseguem encaixar com o canudinho, né? E olha que bonitinha a brincadeira. Né? Aí você guarda, deixa lá. E, né? Quando eles estão muito ansiosos, alguma coisa assim, para dar uma acalmada, eles ficam horas e horas enchendo, né? Os meus alunos adoravam encher com canudo, né? Passavam ali um bom tempo para dar uma acalmada, né? E assim vai, olha lá. Assim, faz a carinha e faz um bichinho de jardim com eles. Gostaram da aula? Uhum. Então, vamos dizer tchau? Vamos cantar uma musiquinha, então, para dizer tchau? A música preferida da lagarta. Adivinha qual é? É... Muito bem! A lagarta, ó, adora! Essa é a musiquinha. Vamos lá? E ela adora cozinhar também, né? Ela adora comida. Então, vamos cantar? Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! E assim foi a nossa história de hoje, a lagarta comiluna, né? Vocês gostaram? Ai, que fofinho! Vamos dizer tchau, lagartinha, então, para os nossos pequenininhos. Manda um beijo. Que beijinho gostoso! Dá um beijinho na água. Ai, que gostoso! Deixa eu dar um beijo em você. Ai, que gostoso! Adoraram a lagarta? Ela é muito bonitinha, né? Toda chique de chapéu. Então, vamos dizer tchau. Tchau, tchau, tchau! Tá na hora de ir embora. Tchau, tchau, tchau! Logo, logo a gente volta. Um beijo no coração, pessoal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho